Oi gente, belezinha? Então nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como foi o nosso namoro à distância que vocês ficaram um pouco curiosos sobre isso e vamos falar que dá certo sim namorar à longa distância perguntando quando essas partes façam o máximo que eles possam para que dê certo, né? Então vamos começar um pouquinho contando sobre a nossa história Continuando desde aquele primeiro encontro nosso em Washington DC que vocês podem acompanhar no card aqui em cima vou deixar o link para vocês assistirem para quem não assistiu ainda Então, já falamos sobre esse primeiro fim de semana em Washington DC tudo foi ótimo e ela voltou para Nova York e decidimos que eu ia visitar ela lá em Nova York para o próximo fim de semana em Nova York Final de semana seguinte ele foi para Nova York para me ver, né? Final de semana Isso Enfim, nesses primeiros dois dias que ele passou lá em Nova York comigo ele conheceu a minha host family a família que eu estava morando lá em Nova York por meio do intercâmbio de au pair e foi bem... foi uma novidade assim para eles, sabe? ter... eles ainda estavam como uma filha então ter uma... a filha deles apresentando um namorado então acho que a ideia foi um pouco difícil para eles aceitarem no começo então meio que deixou um problema meio estranho entre a gente trazendo a família assim entre o nosso relacionamento e para mim foi meio estranho porque como quando eu estava estudando da idade de como 18 anos sempre foi assim, se eu saia como uma menina, eu conhecia a família mas nesse tempo eu já tinha como 28 anos então eu já tinha como muito tempo sem conhecer as famílias das meninas porque na universidade tudo isso nunca aconteceu então foi meio estranho para mim me sentir como eu estava saindo como uma menina muito... muito jovem... nova muito nova como... estou conhecendo a família como eu não pude sair como... porque geralmente nos Estados Unidos as pessoas saem da casa como... com 18 anos não moram mais em casa, né? para os 18 anos então... então tem uma namoradinha aqui com 19 anos e ainda está morando com uma família, enfim, né? ter que apresentar para a família no segundo encontro basicamente o nosso segundo encontro, né? então foi uma novidade muito grande assim para ambas as partes tanto a minha família quanto para ele, né? então aí essa primeira semana ele passou lá em Nova York comigo depois disso ele teve que voltar para Washington nós ficamos umas três semanas sem se ver que isso já era em dezembro eu fui fazer uma viagem, passei uma semana longe e quando voltamos ele mudou para Nova York por três semanas para ficar perto de onde eu morava para ver se realmente isso daria certo, né? investir mesmo na nossa relação porque eu podia trabalhar pela internet então eu tinha a habilidade de me mudar para lá para ver se... porque eu não queria realmente investir muito tempo de larga distância eu não sei, eu estava com medo de fazer isso porque se não estivéssemos há muito tempo juntos como saberíamos que éramos bons juntos então eu queria morar perto para ver como ia ser e tudo isso então eu fui lá por como três semanas e foi meio estranho também foi, foi meio esquisito porque assim dezembro, ele foi para lá no final de dezembro de uma semana de dezembro ele passou as duas primeiras semanas de janeiro lá comigo e esse é o pior momento para você ir para Nova York porque é muito frio, neve por todo lado a única coisa que você vê é a brancura da neve e aquela depressão, ninguém sai de casa, sabe? é bem complicado assim e especialmente para mim eu sou do deserto do estado de Arizona e não gosto... não gosto do frio não gosto nem mesmo detesto o frio e agora eu entendo ele eu também não gosto muito então a gente está sempre tentando fugir do frio assim mas enfim... não tinha nada que fazer lá porque é muito frio não podíamos sair da casa e geralmente quando você está conhecendo alguma pessoa no começo da relação é mais como você faz coisas muito legais divertidas então não podíamos fazer muito e também ir à casa dela foi esquisito por causa da família minha família não era uma grande fadeira então foi um pouco complicado do host family não era muito a favor do nosso relacionamento então ele não podia ir para minha casa para a gente ficar junto lá podia mas sempre que ir era meio esquisito sabe? e eu não podia também ficar indo na casa dele porque ele tinha alugado uma casinha dele lá perto de onde eu morava porque a gente ficava lá um pouco tempo mas não tinha muito o que fazer então então não tinha nenhum lugar para ir e não é como no Brasil, sabe? vai para o shopping assistir um filme americano não tem muito disso, sabe? passeando o shopping e os shoppings lá são vazios e shopping era a única coisa e esse lugar não foi cidade foi uma área meio rural sabe? tipo aqueles lugares onde as casas são super distantes e você nunca vê o seu vizinho enfim então a gente tinha sempre que estar dirigindo foi como vinte minutos para dirigir e era sempre depois do meu tempo depois que nós dois tínhamos trabalhado durante o dia, né? então era tipo depois das sete horas da noite a gente ia se encontrar então já era tarde ele dorme cedo não é muito disposto assim para horários da noite então não foi chato não foi muito chato foi legal mas na maioria do tempo foi ele com a negatividade dele, sabe? é falamos sobre esse tempo de nossa relação sempre falamos que é grey awkward grey awkward grey awkward sabe? como aquele momento que você passa um pouco de vergonha sabe? eu não sei como explicar isso awkward mas quem souber escreva aí no comentário please isso então isso isso é nossa história de amor mas não começou muito bem não começou muito bem depois daquele final de semana em DC foi meio que é os dois estávamos pensando ah não sei se vai dar certo e então os dois estávamos pensando ah não sei mas já planejamos para ela vir me visitar em Flórida porque depois de Nova York me mudei a Flórida ele tinha que se mudar para Flórida então isso também é um outro motivo que ele foi para Nova York porque ele estava prestes a se mudar para Flórida que é muito mais longe do que New York e Washington então eu não podia mais pegar olhos para ver ele ele não podia dirigir para Nova York para ver então teríamos que estar voando para ver um outro e só passar o final de semana juntos então a gente tinha que realmente fazer a decisão se iríamos continuar juntos ou não então por isso que ele mudou para Nova York para perto de mim mas eu fiquei super chateada que ele teve que mudar para Flórida porque eu gostava dele a gente se gostava claro mas era aquela coisa assim sabe não tenho certeza se vai dar certo porque estava no clima mês que vem enfim aí enfim né ele se mudou para Flórida a trabalho né e e a gente comeu assim ah vamos terminar né estamos como falando cada dia ou cada um dos dias sem falar sem falar e acho não sei quanto tempo foi que passou depois de Nova York e antes que me visitou em Flórida foi em fevereiro que eu pude visitar porque depois de Flórida por quatro semanas ele foi para a Colômbia foi para a Colômbia por duas semanas ele ficou assim pensando eu falei não não acredito a gente tem que resolver essa situação enfim ele foi para a Colômbia para ajudar o irmão dele que estava se mudando para a Colômbia com a família então ele foi para lá para ajudar enfim e aí depois disso que ele foi para a Flórida e aí só depois disso que eu consegui ver então a gente ficou mais ou menos um mês sem se ver e aí eu fui para a Flórida né na esperança de que ah vamos lá a última tentativa vamos ver se isso vai dar certo ele também acho que os dois estamos pensando na mente ok isso vai ser como a última vez que estamos juntos e depois não acredito nossa dá até vontade de chorar pensando nisso não acredito que a gente pensou em terminar mas enfim né aí conseguimos consegui ir para a Flórida né finalmente sim sim em Flórida a flor de nosso amor cresceu né Rafa a flor a flor pode ser a flor a flor a flor pode ser a flor a flor a flor a flor a flor a flor acho que é assim que fala né enfim mas aí foi na Flórida que tudo começou até o encanto do amor assim mesmo sabe porque tivemos o sol a praia a natureza linda 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 do mar da Flórida e aí os dois estávamos sim sabe sempre que íamos para a Flórida eu estava com aquele mau humor aquele cansaço do trabalho sabe da net não aguentava mais eles chegavam na Flórida aquele calor lindo aquele povo animado sabe então era um filme muito gostoso muito sabe o nosso ambiente sabe o meu mar assim né o Brasil era com um lugar muito tropical calor enfim eu me sentia muito em casa e ele também gosta muito disso então foi muito bom para nós sabe e aí eu fui para a Flórida alguns finais de semana sempre voava para a Flórida tipo numa sexta à noite que era quando eu terminava o meu trabalho aí ficava sábado e domingo com ele aí voava ou na segunda de manhã ou no domingo à noite então era muita correria mas a gente fazia isso pelo menos uma duas vezes por mês né sim e foi bom também porque isso é meio caro mas eu achei um método de voar muito muito barato sem dinheiro quase graça quase graça a gente conseguiu um desconto assim foi um hack sim um meio de hackear uma companhia aerei não era muito hacker eu gosto de sempre buscar como... a melhor maneira de fazer tudo na vida que está sempre buscando então ele conseguiu o melhor meio de achar um voo né para voar dentro dos Estados Unidos de graça basicamente só por você ligar para uma companhia e falar não, 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 não não, não, não não existe mais um método então não precisa ficar me pedindo ali enfim e então né aí conseguimos isso ajudou muito né porque a gente voava basicamente de graça de Nova Iorque para Flórida de Flórida para Boston passando o final de semana em Boston também então isso ajudou muito o nosso relacionamento à distância conseguir esses voos de graça a gente estava sempre voando assim para se ver no começo sabe e era sempre o final da semana mais maravilhoso de todos era muito bom estar com ele lá sabe passar aquele momento conhecendo lugares tão bonitos enfim era um momento muito de paz para a gente só que ao mesmo tempo né quando você é um namoro à distância você está sempre tendo que viajar para lugares para ver o seu parceiro né acaba tendo aquele sentimento tipo nossa só está sendo bom porque a gente está fazendo coisas legais ou porque está num lugar bonito como esse sabe então a gente ficava meio que pensando assim ah eu não sei sabe quando estava na rotina normal dia a dia era meio chato então quando a gente está num lugar legal porque que está tudo maravilhoso então a gente ficava meio que pensando ah eu não sei se nosso relacionamento é baseado no no fato de estarmos na Flórida esse lugar maravilhoso ou porque realmente a gente se ama e está gosta de estar junto né é bom estar junto ou é bom só porque estamos fazendo coisas legais divertidos né então a gente estava meio que assim né mas depois disso isso foi que foi assim uns meses acho que já começamos a falar um pouquinho aí foi isso foi em março teve uma uma viagem que fui para a Flórida com ele e na nossa religião temos um templo né como se fosse sabe o templo de outras igrejas é a casa mais santificada que tem na religião das pessoas no lugar onde você faz coisas um pouco mais sagradas do que o lugar onde você vai só os domingos enfim ele me levou para esse templo né em Flórida e foi muito especial para nós muito mesmo porque geralmente qualquer pessoa não pode entrar mas quando eles tem um templo novo um templo novo qualquer pessoa pode entrar por como duas semanas para conhecer conhecer então foi um templo novo aí em Flórida então ela podia entrar e então fomos lá para ver e servimos lá como acho que já tinhamos falado um pouquinho sobre casamento deveríamos e depois fomos lá ao templo e fomos ao quarto onde se casa e os dois nos sentimos muito bem olhando porque tem como espelhos espelhos como aqui e uma aqui e outra aí, e você pode ver para a eternidade, né, e como os dois nos sentimos bem, estar aí juntos, então já como sentimos, ok, nós queremos nos casar, e... É, isso foi um sentimento muito bom que a gente teve, né, durante essa viagem, passando pelo tempo, que é o lugar onde nos casamos, né, na nossa religião, então a gente começou a sentir que é, aquele relacionamento estava dando certo mesmo, né, poderia ser algo que pudesse durar por muito tempo, então a gente começou a falar um pouco mais de casamento, só que era um pouco complicado, porque eu estava lá com o visto de au pair, né, eu tinha que, naquele mesmo momento, eu tinha que decidir se eu estendi o programa para ficar mais alguns meses lá nos Estados Unidos, ou se eu voltava para o Brasil, então era uma coisa muito assim na nossa cabeça, ah, eu posso estender ou não, e já era em agosto, em julho que eu tinha que terminar o intervalo, né. Porque eu também queria mais tempo morando perto, porque o tempo que tivemos em Nova York foi meio esquisito, então eu queria mais tempo, então estávamos pensando, ah, sim, você deve estender... Eu queria estender por mais seis meses, né, pelo menos, mas aí a gente resolveu que... Ah, eu nem sei porque que a gente resolveu fazer logo, mas... Não, só nos casamos agora... Nos casamos agora... E aí a gente resolveu casar, né, Ao invés de eu estender por mais alguns meses no intercâmbio, então, né, começou a vir Aquela história de vamos casar, vamos casar... E eu lembro que teve um dia que a gente estava lá na praia, em Miami, deitado na areia, né, tudo muito lindo, e aí ele começou, a gente começou a falar mais sério sobre casamento, né, quais seriam nossas metas, enfim... E aí, quando aquele momento eu falei, meu pai, eu acho que eu vou casar com esse cara... E aí começou, né, aquele na barriga e tudo mais... Mas até então, nada definido, assim, né... Aí, enfim, voltei para Nova York, né, e aí depois disso... Teve alguns conflitos com a minha família lá, né, host family, então... Eu decidi mudar de família, já estava com ele por nove meses e eu amo demais aquela família, como minha família mesmo lá, e para que não chegasse num estado onde estava um clima chato, onde eu teria que sair da casa, sabe, sem manter aquela amizade, eu resolvi sair antes desse nível chegar, né... Então, eu pedi rematch, que é quando você tem que escolher outra família, né... E foi isso que eu fiz, então, eu tive que mudar para Califórnia, que é tipo, os extremos dos Estados Unidos, né... Flórida e Califórnia são totalmente os extremos, então é muito mais longe, muito mais caro... 7 horas no voo, então eu falei, não sei o que a gente vai fazer para manter esse relacionamento, mas... Eu achei essa família muito boa e é a única que eu achei, então eu tenho que mudar para lá... Então, foi bem complicado... Enfim, eu tive que mudar para Califórnia... E eu falando com ele, né, ele, não, a gente vai achar outra família, enfim, fica tranquila... Minha meta era achar uma família na Flórida, queria achar uma família na Flórida, né... Para a gente finalmente morar perto um do outro, mas não consegui... Então, né, eu falei, ah, não vai dar certo, não sei, muito longe, muito caro... Então, ele resolveu se mudar para Califórnia, lá para Hollywood, onde eu estava morando... E foi maravilhoso, né, enfim, tínhamos decidido isso, tudo certo... Mas antes de se mudar para Califórnia, eu fiz uma viagem de uma semana para ficar com ele na Flórida... Foi lá que ele me pediu em casamento durante essa semana... Mas a gente não vai falar sobre isso nesse vídeo, porque isso não vai ficar muito longo... Mas eu vou fazer um próximo vídeo falando como foi o pedido de casamento, como que decidimos tudo... A história do visto e tudo mais, né, todos os detalhes para vocês verem... Mas espero que vocês tenham gostado até aqui, né... E... Clique e inscreve no canal... Escreve... Se inscreve no canal... Se inscreve no canal... Se inscreve no canal... Isso mesmo... Curte, curte... Curte e comenta... Curte, comenta... Escreve no canal... Isso é... Mas é isso, gente... Então, se vocês querem que a gente faça o próximo vídeo, né... Falando do pedido de casamento... E contando um pouquinho mais como foi o nosso casamento lá na Flórida, nos Estados Unidos... Só deixar aqui nos comentários e a gente vai ver e fazer o que vocês quiserem, tá bom? Então é isso... Tchau! Tchau! Tchau!